Sugerimos que sua vetorização seja organizada em camadas. Para isso, crie as camadas, ruas, quadras, lotes e edificações. Em seguida, ative a camada quadra e inicie sua vetorização. Com a ferramenta Polilinha, desenharemos o contorno das quadras. Você pode facilmente alternar entre retas e curvas, utilizando o botão direito do mouse. Para desenhar com precisão e evitar sobreposições, utilize o recurso OSNAP. Na vetorização das divisas dos lotes, iremos utilizar a mesma ferramenta Polilinha. Pronto! Concluímos a etapa de vetorização. Agora, iremos enviar todas as Polilinhas vetorizadas para o ambiente CAD do métrica a topo.